Eu não aguento mais a minha irmã caçula. Ela vive querendo jogar meu PSP. Só que meu PSP é meu e eu não empresto pra mais de ninguém. Muito menos pra ela, que tem o talento de destruir tudo que não é dela. Por que os irmãos com as novas são tão pentelhos?